33 coisas ou mais que eu vi no trailer do GTA 6, o primeiro trailer, que eu quero mostrar para vocês detalhes importantes, interessantes, nesse vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área trazendo para vocês 33 ou mais, na minha conta aqui passou dos 35, mas vou colocar aqui para vocês, pontuar 33 coisas interessantes do trailer do GTA 6, eu já vi umas 500 mil vezes, brincadeira, mas muitas vezes, acredito que vocês também, e agora olhando com mais detalhe, eu quero dividir com vocês essas observações, beleza? Então já quero pedir para vocês aquela força no canal, com o seu like nesse vídeo, por favor, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais, se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve aí, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos para nenhum, se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Primeira coisa interessante nesse trailer pessoal, é justamente relacionado a protagonista Lúcia, começa o trailer, ela está presa, mostra essa imagem linda da prisão, e a Rockstar divulgou também a thumb do vídeo, e justamente nessa thumb do vídeo do GTA 6, mostra a Lúcia está com uma tornozeleira eletrônica. E uma outra parte do trailer, aparece ela sem a tornozeleira, dando a entender que aqui seria o começo de uma história, aonde ela foi parar na prisão. Nessa mesma cena aparece um adesivo Peach Forever, que é uma homenagem a Tom Peach, que é o autor da música e também cantor da música tema do vídeo, falecido em outubro de 2017. Pessoal, a polícia é um caso a parte, tem muitas viaturas policiais interessantes, mas nessa cena, além do retrovisor, que realmente reflete perfeitamente a imagem policial, aparece o dinheiro na mão da Lúcia, que tem aquela marca que aparece em todos os dinheiros do GTA, uma data em homenagem a Rockstar. Estou adorando ver e rever esse trailer, e vocês? Pessoal, vida marinha em abundância, dá para ver os golfinhos aí, a parte da água é muito interessante também. Reparem a perfeição da sombra do barco. Aves, pelicanos, olha a quantidade de NPC que também tem na praia, já vamos falar um pouquinho sobre NPC. NPC. Lá em cima, vemos o avião publicitário. Isso é muito comum aqui, pelo menos no sudeste, nas praias de São Paulo, aparece muito avião fazendo publicidade. Pessoal, as construções no GTA VI é um capítulo à parte. Estão perfeitas. Outra coisa muito interessante é a vida selvagem. Vamos falar um pouquinho mais dela. Veja o barco aí, barco hélice. E lá embaixo, além dessas aves, tem mais animais fora crocodilo, lá no centro da tela. Bem interessante, abundância de animais. Praia é outro capítulo à parte. Tem animais domésticos, dá para ver o pincher, essa coisinha ali embaixo. Também dá para ver esse carinha aí, fazendo a filmagem do popô da moça ali na frente. Isso não pode, mas Rockstar é Rockstar, né? Então, a praia. Olha a quantidade de NPC e a perfeição dos NPCs, pessoal. Além da praia, vemos também essa movimentação aí no porto. Tem a parte de cabelos, que eu vou falar umas 500 mil vezes aqui no jogo. E o tamanho do mapa. Tem um vídeo aqui no canal que mostra esse mapa do GTA VI gigantesco. Eu vou deixar esse vídeo na descrição aqui, para todo mundo. NPC. Fora do carro ou em cima do carro? Olha isso, pessoal. NPC ou personagem, né? Na realidade, são personagens. Uma quantidade enorme de veículos, lowriders até. Esses veículos, praticamente todos eles têm no GTA V. Vida noturna, boate. Grande variedade de personalização para os personagens. Dente de ouro, cabelos, tatuagem. Lembrando que essa tatuagem tem no GTA V. Olha quantos itens tem nesses personagens. Lenço para a cabeça. Meu Deus. E a panorâmica do jogo mostrando Miami, né? Ficou linda essa imagem. Nesta cena tem algumas curiosidades. Vamos lá. A primeira delas, além da quantidade de carros que tem, temos um personagem, que ele está um NPC pedindo esmola. E tem no ombro dele um animal, parece um largato. Além disso, eu vejo lá no fundo o carro do Maiko. Olha o carro do Maiko aí, gente. Então, muitos veículos que são do GTA Online. Praticamente todos eles estão no GTA VI. O famoso hotel Ocean View, de Vice City, ao fundo. Nessa cena, olha os veículos policiais, pessoal. Que carro top. Tem uma variedade incrível de modelos de veículos policiais. Tatuagem. Vou pontuar mais uma vez. Motocicletas, pessoal. Olha as gangues aí, os motoqueiros. Nesta cena, nós vemos mais veículos policiais. Vejam a quantidade de viaturas policiais diferentes que vão existir, ou já tem, no GTA VI. Tomara que tenha profissão policial. Rede social. Temos que falar disso também. Você publicar, fazer suas publicações em rede social. Lembranças das marcas existentes no jogo. E além das marcas, lembrando também. Essas marcas são existentes no GTA Online, né? Mas, lembrando da referência Bonnie e Clyde. Que a Rockstar fez no GTA VI. Eu, particularmente, pessoal, estou muito feliz com esse trailer. Não vejo a hora da Rockstar lançar uma gameplay. Alguma coisa para nós aí. Mandar mais conteúdo. Aqui, nós vemos também, nessa imagem, a parte de loja de armas. Aqui, eu já cheguei na posição número 33. E esse carro aqui, né? Voltando lá para o comecinho do trailer. Naquela parte que estava, entre aspas, a Bonnie e Clyde entrando na loja. É o mesmo veículo desde o começo. Ou seja, possivelmente, é uma sequência daquela cena entrando na loja. Depois, eles fugindo com esse carro aí. Top, né, pessoal? Bom, placa do carro. Placa do carro personalizada. Vamos ampliar na tela. Já passei de 35 comentários diferentes aqui, né? E é isso. Pergunto para vocês aí. O que vocês acharam? Viram mais coisas? Coloca nos comentários para a gente aí observar também. Vamos rever esse trailer novamente. Nas próximas lives, provavelmente, vamos fazer isso de novo. Lembrando que esse trailer, ele ainda não é o jogo finalizado. Eu trouxe um vídeo para vocês mais cedo, mostrando exatamente isso. Que o jogo vai ter melhorias. Assiste o outro vídeo que está na descrição desse vídeo aqui. Esse aí, fazendo uma reação, mostrando o trailer 4K e como vai ser o jogo com a inteligência artificial já em 2025. Infelizmente, né? Quando é que vai ser o jogo 2025? Provavelmente no começo de 2025. Mas eu vou trazer um vídeo para vocês aqui, com aquelas supostas datas, para trazer para vocês uma data, entre aspas, precisa ou próximo do lançamento do jogo. Beleza, pessoal? Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para vocês darem like no vídeo. Compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho. Marque todos para receber todos os nossos conteúdos. Não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein?